Olá, meus queridos irmãos da Igreja Congregacional, pastoreada pelo meu querido amigo e padrinho de casamento, Pastor Décio e sua esposa Fabiana. Apesar desses dias difíceis de quarentena que estamos vivendo, é uma grande alegria para mim poder me comunicar com vocês e deixar apenas um versículo bíblico pequeno e curto para a meditação da Igreja. E o texto a que me refiro é 2 Timóteo capítulo 4, apenas o versículo 8, que diz o seguinte Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Paulo está aqui no final da sua vida. Em uma prisão, ele estava refletindo sobre o seu ministério, sobre o que ele conseguiu produzir para o reino de Deus e também estava preocupado em dar instruções ao jovem Pastor Timóteo que ele tinha um relacionamento de mentoria e de cuidado pastoral. No versículo 7, Paulo disse que ele havia combatido o bom combate, que havia acabado a carreira e também guardado a fé. E justamente nesse versículo 8, ele fala do prêmio que ele recebeu do Senhor por haver completado a sua missão. Ele se refere aqui à coroa da justiça. E o que seria essa coroa da justiça? Era o coroamento, era a vitória final de todo o embate que ele teve ao longo da sua vida e do seu ministério. Como apóstolo aos gentios, Paulo se refere aqui a essa coroa da justiça que era o prêmio final de todo o seu combate, trabalhando com pessoas que tinham um pensamento e um coração completamente dispare daquilo que o Senhor revelou em sua palavra. E Paulo diz que ninguém mais de quem menos do que o próprio Senhor Jesus daria a ele esse tipo de coroa, essa bênção especial. Paulo, portanto, diz que receberá do próprio Senhor Jesus essa coroa da justiça que estava guardada. Ele também diz que uma coroa como essa é reservada a todos aqueles cristãos que aguardam a vida do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma mensagem poderosa, porque no mundo em que as pessoas estão correndo cada vez mais rápido, cada um olhando para o próprio impigo, cada um procurando realizar os seus próprios sonhos e desejos pessoais e não estão nem aí para as coisas de Deus. Nesse momento de crise, nós podemos perceber que as igrejas evangélicas em todo o país estão de verdade se esforçando para enviar mensagens para que muitas pessoas possam aprender a fazer de verdade o seu culto doméstico em casa. Apesar da crise que enfrentaremos, apesar do número de mortes crescente que infelizmente veremos em nosso país, nós podemos tentar olhar o lado positivo. As igrejas evangélicas estarão se comunicando cada vez mais e querendo ou não querendo, estarão pregando o Evangelho, usando a internet, para que muitas pessoas sejam alcançadas pela mensagem de esperança que só o Evangelho pode dar. E além disso, tanto eu quanto você estamos aprendendo agora a nos reconectar com os nossos familiares, a estarmos orando juntos e buscando a presença do Senhor. Portanto, aproveite. Essa quarentena não se trata de férias, mas se trata de uma oportunidade para que você possa conhecer o Senhor e prosseguir no seu conhecimento. Um grande abraço a todos aí da igreja, um grande abraço ao pastor Técio Júnior e também à sua esposa, e a todos nós, cristãos, que precisamos, mais do que nunca, da graça do Senhor nos dias da nossa crise. Paz e bênçãos sobre a sua vida.